Queridos amigos inscritos do canal Amigo do Porto, Neste Natal, desejo a cada um de vocês um maravilhoso período festivo repleto de alegria, amor e momentos da esperança, a fé inabalável e a coragem para perseguir os seus sonhos. Que cada um de vocês possa encontrar a sua estrela guia neste Natal. Neste ano que se aproxima, desejo que os seus sonhos se tornem realidade. Que as derrotas do passado sirvam como aprendizado e que os sucessos do presente sejam apenas o começo de muitas conquistas. Lembre-se sempre de acreditar em si mesmo, pois você é capaz de realizar tudo o que se propõe a fazer. Que a chama do amor e da amizade nunca se apague em sua vida. Que a luz do Natal ilumine o seu caminho, trazendo paz, saúde e felicidades. Que Deus abençoe a cada um de vocês e aos seus entes queridos. E, finalmente, nesse espírito de amor e alegria que o Natal traz, desejo a todos vocês um ano novo repleto de bênçãos. Que o próximo ano seja um ano inesquecível para todos nós. O amigo do Porto Anjo da Madrugada agradece a todos pela companhia, carinho e apoio durante o ano que passou. Feliz Natal e um próspero ano novo. Que a luz da esperança continue a brilhar em cada um de nós. A luz da esperança continue a brilhar em cada um de nós.